Ai, ai, João Núria! Como é que eu vou te explicar? Meu Deus, cara, olha O Conselho de Nutricionistas de São Paulo disse que é lixo Pra vocês que assistem Masterchef, que são fãs como eu, vocês sabem que eu sempre estou escolhendo o vencedor certo A Paula Carosella, que é uma das juradas, pra quem não conhece Diz que era lixo, não só que era lixo, que era violência Era pior que lixo, era violência contra os humanos, tá bom? Teve outra chefe chamada Rita Lobo Não bastando, o Conselho de Nutrição diz o seguinte Que João Dora poderia muito bem ter perguntado à equipe de nutricionistas de São Paulo Ao invés das indústrias Já que as indústrias estão transformando o lixo que sobra das indústrias Em comida Literalmente, o que eles teriam que pagar pra jogar fora Teria que ser pago pra eles se livrarem Eles transformaram em comida Em ração humana, segundo o João Dora Que lá de Milão, na Itália Sim, ele tá lá em Milão, na Itália Imagina o que ele tá comendo lá, baby Só imagina, bicha Falando que é uma completa ignorância Puta, ele chamar a Paola Carosella, a Rita Lobo e o Conselho de Nutricionistas de Ignorantes Uma coisa tá bom, é você desrespeitar os mais velhos Por causa do seu partido, que talvez você não gostasse muito sobre, né Tudo que ele tinha feito era uma crítica Que as ruas de São Paulo estão abandonadas Cheias de buracos aqui na periferia Só se importam com Milão É, mas aí você manda ele se fuder Que ele é um vagabundo de merda Que é um fracassado Que respeito, hein, que você tem E aí, não só bastando, você acha que a Paola Carosella também não sabe absolutamente nada de cozinha, né Pra quem não sabe, o João Dora tem a... Uma empresa que produz revistas e livros, né E então, chama imprensa Dória, se eu não me engano Ele tem uma revista chamada Caviar Lifestyle Esses são os Fabianos que nós colocamos no poder Lixo de ração para o povo E se algum chefe de cozinha que aparece na televisão, né Pra jurar outros chefes profissionais Disse que é um lixo Que é um ataque Ela tá errada Ela é burra, Paulo Carosella É que burra, chucra Burra, Paulo Carosella, cê burra João Dora, João Dora Que você não volte pra São Paulo Que esse filha da puta não volte pra cá Que ainda mente pras pessoas dizendo que é de direita Tá louco já pensando na presidência Safado Corrupto Corrupto do pior tipo, cara Do pior tipo Que pega as indústrias Em vez de ouvir os nutricionistas, não Pega a indústria O lixo que sobraria do que eles fazem Não serve nem pra animal Transformam em comida E dão pras pessoas E segundo João Dora É o que a NASA come Que filha da puta, velho Que filha da puta Você não consegue ser mais maldito, João Dora Você não consegue ser mais maldito É isso É isso Os dias estão contados João Dora Você must fall Assim como o PSDB O PMDB O PT Tudo com o pé na frente Vamos pra puta que pariu Beleza? É a hora do Brasil Acordar, galera Acordar Entender que esses marajás Que nós colocamos em Milão Que jantam em restaurantes Caviar Lifestyle Hum Ai, será que ele comeu? Será que ele come isso? Vamos te dar isso pra comer, João Dora? Se você fazer um vlog comendo um pouquinho Será que você tem as moral? Ou você sabe do que foi feito? Filha da puta Caviar Lifestyle Caviar Lifestyle O cara se acha tão pica das galáxias Tão pica das galáxias Que chama a Paola Carosella A Rita Lobo Duas chefes de cozinha renomadas De não saberem absolutamente nada Vocês são burras Xucra Xucra